Olá seguidores do canal Super Que Delícia, mais uma vez é um grande prazer estar com vocês. Hoje eu vou ensinar a fazer uma deliciosa pizza com Doritos, com linguiça calabresa e bacon, muita mussarela, uma delícia, um espetáculo. Bom, primeiro eu quero lembrar você que você pode ser membro do canal Super Que Delícia, basta tão somente você clicar no botão seja membro e você vai se tornar um parceiro, uma parceira do canal. Os ingredientes, as quantidades e o rendimento desta receita você vai encontrar na descrição do vídeo. Bom, eu vou começar pela massa da pizza, você tem duas opções, uma é você comprar a massa pronta para você montar a sua pizza, outra é você fazer a sua massa, se você não sabe fazer essa massa de pizza aqui ó, isso aqui fui eu que fiz, você procura aí no canal massa para pizza, eu vou colocar na tela aí, tá bom, para te ajudar a achar. Bem, os ingredientes, olha só, esses ingredientes aqui são para uma pizza, ok? Se você quiser fazer duas pizzas, você vai dobrar esses ingredientes. Se você quiser fazer três pizzas, naturalmente você triplica estes ingredientes. e como eu já falei, as quantidades estão lá na descrição do vídeo. Bom, eu vou usar então, olha só, o molho de tomates, linguiça calabresa cortada bem fininha assim ó, tá vendo? mussarela ralada, mussarela ralada, o bacon, o bacon você vai comprar em fatias. Eu, particularmente, tirei o couro, tá bom? Então, se você gosta do couro, você deixa. Eu tirei o couro, juntei as fatiazinhas todas e piquei o bacon assim, tá vendo? E nós vamos usar, naturalmente, o protagonista desta receita, que é o Doritos. Durante a montagem da pizza, eu vou te mostrar como você faz o farelo deste Doritos, ok? Bom, então vamos logo dar andamento nesse negócio, vamos montar essa pizza e já já eu estou de volta. Muito bem, nós vamos começar então a montar agora a nossa maravilhosa pizza. E vamos começar com o molho de tomates, olha aí. Eu quero aproveitar o seguinte, enquanto eu vou colocando o molho de tomates, eu vou te mostrar como é que eu fiz para fazer o farelo de Doritos. Vamos dar uma espiadinha aí para você ver. Pois muito bem, nós estamos aqui com o nosso Doritos, o melhor salgadinho do mundo, é Doritos, uma maravilha. Eu vou te ensinar como é que você faz o farelo de Doritos, é bem simplesinho. Então qualquer receita que você for fazer com o farelo, você vai utilizar esse processo, tá bom? Então vamos lá, olha só, você vai pegar dois saquinhos, olha aí, dois saquinhos desses saquinhos para você guardar alimentos no freezer. E vai colocar dois, tá? Você coloca dois porque às vezes ocorre de rasgar se você colocar um saquinho só, tá bom? Então aí você vai pegar então esses dois saquinhos e você vai fazer isso, né? Pronto. Agora nós vamos fazer isso aqui. Importante você entender que você não vai fazer um pó de Doritos, você vai fazer um farelo, tá certo? Então não pode triturar demais, senão você faz um pó, você precisa de um farelo. Então vamos lá. Olha, às vezes até com dois saquinhos ele acaba vazando um pouquinho, tá vendo? Vamos lá, estamos concluindo já o farelinho. Olha aí. Prontinho. Farelo de Doritos, melhor salgadinho do mundo. Olha aí. Tá vendo? farelinho de Doritos prontinho pra você usar na receita que você quiser bem, agora você já viu como é que eu fiz o farelo de Doritos o melhor salgadinho do mundo muito bem e agora, mussarela vamos lá muita mussarela olha aí que espetáculo olha só que maravilha muito bem agora nós vamos colocar aqui as calabresas virando isso aqui e agora o bacon você vai dar uma leve fritadinha no bacon porque o bacon demora um pouquinho mais pra assar do que a linguiça calabresa tá? então olha aí você vai deixar ele semi-frito mais ou menos isso olha aí olha que espetáculo prontinho prontinho muito bem e agora por último então olha aí o Doritos olha que espetáculo isso aqui olha que maravilha imagine o que vai ficar de gostoso esse negócio olha aí farelo de Doritos as crianças vão adorar prontinho bom agora o meu forno já está pré-aquecido em 190 graus eu vou levar pro forno e daqui a pouquinho mais eu volto pra gente ver esta maravilha aqui tá bom? se você gosta das receitas e é fã do canal Super Que Delícia torne-se agora mesmo nosso parceiro seja membro do canal você terá maravilhosos benefícios portanto apoie e seja membro agora mesmo o canal Super Que Delícia quer falar com você se você se tornou membro do canal deixe um comentário ou envie um e-mail para canal que delícia oficial arroba gmail ponto com muito bem olha aqui que espetáculo saída do forno quentinha uma maravilha olha eu assei esta pizza em 190 graus por 25 minutos mas você cuidado porque tem diferença do meu forno pro seu forno aí tá bom? então você fica de olho tá certo? mas basicamente foi isso aí bom e agora então eu vou provar esta maravilha tá bom? já já eu volto muito bem aqui está a nossa maravilhosa pizza com Doritos e calabresa e mais bacon e mussarela uma maravilha um espetáculo eu vou provar tá bom? você vai me dar licença e eu vou pegar eita que está desmanchando aqui o queijinho olha isso olha isso olha só olha que maravilha com licença que delícia verdadeiramente um espetáculo bem eu quero lembrar você que você pode ser membro do canal super que delícia basta então somente você clicar no botão seja membro e você vai se tornar um parceiro uma parceira do nosso canal se você ainda não está inscrito ou inscrita inscreva-se agora mesmo clique no botão inscrever-se e imediatamente você habilita o sininho e marca todas para você receber todas as notificações de novos vídeos e receitas do nosso canal mais uma vez foi um grande prazer estar com você seguidor ou seguidora muito obrigado pela sua companhia e nós nos reencontramos no próximo vídeo tchau tchau tchau